para andar andando para ligar 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 para para ligar 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 em 47 bachos mei 31 bachos paper díam 68 bachos mei 57 bachos paper díam 72 bachos mei 52 bachos paper díam 45 bachos mei 15 bachos paper díam 35 bachos mei 500 paper díam e class baut accha, 5th class 35 bachos mei 35 bachos paper díam ea baut accha laga, kyeo, kyeo ki paper important hoota hai aaj yaha chhode, kalaur kaehi chhodeen ge joh rutin nahi banae ga, woh kaise aagi bhae ga aar phir dhekhiye, pift hindi medium mei yee bhi 42 bachos mei 33 bachos paper díam 42 bachos mei 33 bachos paper díam 32 bachos mei 25 bachos paper díam 14 anos de 19 anos de 21 anos de 19 anos de Ohate He says Buncero Unifterota pepe paper a é Parkouros com po Ca! Kailúnio calikan par O que é isso? uma pessoa, dois anos em minha casa pode se apagal apagal porque engança aqui vai ter que se tanto que crianças mais eles de тот momento em ir lá vídeos de wirporte e aí porque ela não sabe o que nos conheça, porque ela não sabe o que é? Ela vai melhorar, ela vai melhorar, não vai melhorar, eu tenho um alimento para fazer um grupo, com isso, você sabe, você sabe que você quer fazer, você quer dizer que a pessoa não está, E aí Tchau.